MÓDULO PRÁTICO CORPO EXERCÍCIOS Aqui então a gente vai ver como que a gente junta tudo que a gente viu até agora na nossa contação de histórias. Eu gosto de fazer um exercício quando eu dou aula nas escolas, enfim, que é adiantar todos os elementos que a gente viu até agora. Então em relação ao espaço, nós temos então a possibilidade de espaço nos diferentes planos, alto, médio e baixo. Ele pode ser expandido ou retraído e ele pode ser focado e multifocado. O peso, ele pode ser mais denso, mais leve e todo um espectro no meio de densidades. Mesma coisa o tempo, ele pode ser mais acelerado e mais desacelerado e no meio de todo um espectro de velocidades. E a fluência que diz respeito à qualidade do movimento, que é essa combinação desses outros parâmetros. Então é legal você ter anotado pra você ver como que você vai combinar esses diferentes parâmetros do movimento. Uma coisa que é legal também e que eu gosto de fazer com os meninos é pensar como que isso se encaixa em atividades do cotidiano. Então, por exemplo, se eu tenho... E aí você pode fazer tanto pegando uma atividade do cotidiano e vendo como que ele se encaixa nos parâmetros ou fazendo a combinação dos parâmetros e ver que atividade do cotidiano ele se encaixa. Vamos fazer esse segundo. Vamos supor então que eu tenho uma movimentação que ela vai ser no plano alto, retraída e focada. Ela também vai ser lenta, pesada e não fluida. Então eu tenho uma movimentação no plano alto que é retraída, focada, lenta, pesada e não fluida. O que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou sentindo? Isso pode trazer, por exemplo, uma emoção de uma raiva contida ou um ódio. Ou então eu estou me preparando pra dar um soco em alguém. Então é legal ver essas combinações e onde que isso vai te levar. Ou então ao contrário. Eu tenho uma movimentação que também é no plano alto. Eu tô usando o plano alto, mas por conta do formato aqui do vídeo. Mas é legal você experimentar os diferentes planos, tá? Então eu tenho o plano alto, a minha movimentação ela é expandida e ela é multifocada. Ao mesmo tempo ela é acelerada e é leve. O que eu estou fazendo? Ela é altamente fluida. O que eu estou fazendo? Eu posso estar dançando, eu posso estar rindo com os meus amigos, eu posso estar conversando, eu posso ser uma pessoa extremamente expansiva e conversando com todo mundo, fazendo uma apresentação. Então é legal que você faça essas combinações pra ver no que que isso vai levar. É claro, a gente fez essa divisão didática dos vídeos pra vocês entenderem cada um dos parâmetros. Mas eles vão acontecer simultaneamente quando você estiver contando sua história. E eles têm que casar com a voz também. Então é legal vocês experimentarem essas combinações e verem dentro do conteúdo da história de vocês como que eles vão transicionar e ajudar você a contar a sua história. Então aquele primeiro exemplo, né, que eu estava pronta pra dar um soco. O que que é o soco então? Ele é um movimento focado, no plano alto, mas ele é acelerado e pesado. Então eu estou aqui no meu denso e vá! Vai experimentando essas combinações e o sequenciamento das suas movimentações. É legal então você ter isso registrado. Filma também, gente. Se filme pra você ver como você organiza esse corpo. Se ele realmente está de acordo com o que você quer fazer. E vai experimentando as diferentes combinações, o que que tem a ver com o conteúdo da sua história. Agora que a gente viu tudo no módulo prático do corpo e da voz. Agora a gente vai no último vídeo que eu vou juntar tudo. Voz, corpo e o teórico. Eu espero que você goste. Então dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias. Eu sou Clarissa таким que eu vou for a wrote. Sou Clarissa, contadora de histórias. Eu vou ano uma vez mais fácil. É muito mais fácil. E aí wenho. Obrigado.